Outro nome. Primeiro, identificar o que eu estou trabalhando. Estou trabalhando com que cadeia aqui? Tem o OH, que é o que me chama a atenção aqui. É o diferentão. Esse diferentão está ligado diretamente a onde? A ex-carbona. Esse carbono participa de um ciclo, de um benzeno. Então, se está ligado direto ao anel aromático, fenol é a resposta. E agora, para dar o nome, como é que é o nome? Indico as ramificações. Quem é a ramificação num fenol? Todo mundo que não está dentro do anel aromático. Então, todo mundo que fica para fora do anel aromático vai ser ramificação. Beleza? E onde eu começo a numerar num fenol? Do lado mais pesado. Onde é o lado mais pesado? O carbono mais pesado. Aqui, onde consta o grupo funcional. Então, o carbono 1 num fenol vai ser sempre, sempre, vocês que gostam dessa palavra restritiva, sempre ou nunca, sempre no carbono onde contém o OH. Beleza? Então, carbono 1. E depois, para onde eu vou? Para onde eu vou contar? De novo, lado mais pesado. Pensem nessa ideia de lado mais pesado. O que pesa mais? Dois carbonos ou um carbono? Dois carbonos, certo? Então, eu vou vir para cá, para a direção dos dois carbonos. Três, quatro, cinco, seis. Beleza? Então, seis carbonos. No carbono 1, eu tenho o OH, certo? E quais são as ramificações? Nos carbonos 3, nos carbonos 4, nos carbonos 3, 4 e 5, eu tenho coisas penduradas no fenol. Que coisas são essas? No carbono 5, com um carbono, a ramificação é metil. Carbono 4, essa forma de ramificação, que tem um chifre com três carbonos, apareceu esse chifrinho aí, ó. Isopropil. Beleza? E aqui, com dois carbonos, etil. Show? E como é que eu dou a nomenclatura das ramificações? Ordem alfabética, onde esse I aqui, o que conta é só o propil, tá? É só o P. O ISO é só para diferenciar o tipo de propil que é. Então, para a ordem alfabética, o que vai contar é o P, dessa ramificação. Então, vamos lá. Quem que vem primeiro é o etil, certo? Então, ó, no carbono 3, eu tenho o etil. Depois, no carbono 5, eu tenho o metil. Depois, no carbono 4, eu tenho o isopropil. Beleza? No carbono 4, eu tenho o isopropil. E agora, depois das ramificações, eu termino com o quê? A palavra fenol. Show? Indico ramificações e termino com o nome da própria função orgânica. Ramificações, fenol. Tranquilo? Agora a gente vem para cá, ó. Nomenclatura alternativa, tá? O que seria essa nomenclatura alternativa? Aparece bastante uma outra forma de eu dar a numeração no anel aromático, tá? A numeração no benzeno, tá? Então, imagina que isso aqui é o benzeninho, seu amiguinho. O que o benzeninho vai fazer? É o seguinte. O benzeninho tem que ter... O benzeninho é uma pessoinha, tá? É o seu amiguinho. Então, ele tem que começar com a cabeça. Ele tem que ter um rosto. Quem é o rosto do benzeninho? É todo mundo que eu substituo. Beleza? Nesse caso, como a gente está estudando fenol, aqui é o rosto do benzeninho, tá? Então, aqui, ó. A gente bota até um chapéuzinho nele aqui. Bota um bonézinho aqui. Show? Esse é o benzeninho, tá? Então, todo benzeninho... Ó, repare. Todo benzeninho vai ter... Logo abaixo da cabeça aqui, ele tem o quê? Ele tem ombros. Todo benzeninho tem ombros. Certo? Todo benzeninho também vai ter o quê? Mãos abaixo do ombro. Ele tem mão. Show? E também, aqui, ó. Ele vai ter, lá embaixo, ele vai ter o P. Show? P pode ser perna ou pode ser o que você quiser. Tranquilo? Então, ó. Sempre que eu tiver esse anel aromático, sempre que eu tiver esse anel aromático, eu vou ter o quê? As posições U, que é orto. as posições M, que é meta. Posições M, que são as posições meta. E a posição P, que é a posição para. Beleza? Então, ao invés de numerar, eu posso usar essas três siglas da mesma forma que a gente fez aqui. Então, ó, trazendo pra cá, pro nosso exemplo, OH vai ser a minha referência. Logo abaixo do OH vai ser o quê? Posição orto. Então, ó, os carbonos 2 e 6, eles seriam o orto. Logo abaixo do orto, os carbonos 3 e 5 seriam os carbonos meta. E o carbono 4 seria o carbono para. Então, aqui, ao invés de 3, 5 e 4, é só substituir pela letra. Show? Então é isso, galera. Essa foi a aula de enóis e fenóis e até a próxima.